Uma ocorrência, um tanto quanto atípica, foi registrado no distrito de Paranorte, próximo a Juara. Um homem de 35 anos ficou foragido após roubar um filhote de carneiro em uma fazenda na região. De acordo com o boletim de ocorrência, um funcionário da fazenda teria escutado três disparos de arma de fogo e no momento em que foi checar o pasto, viu dois homens correndo atrás do animal. Em seguida, este homem acionou a polícia militar via 190 e revelou que os suspeitos estariam fugindo em um carro vermelho. Em diligências, os policiais conseguiram encontrar o suspeito a cerca de 5 quilômetros do endereço onde ele teria sido visto pela última vez no pasto. Dentro do veículo, foram encontrados cinco homens, um filhote de carneiro e, além disso, uma arma de fabricação artesanal .22, uma munição deflagrada e quatro munições intactas. Em entrevista, o suspeito teria dito aos policiais que a arma era dele e que o carneiro teria sido pego à beira da estrada. Desta maneira, todos os ocupantes foram encaminhados à delegacia de Paranorte onde realizaram a checagem dos fatos. Diante de tudo que foi dito, os quatro ocupantes foram liberados, o animal entregue à vítima. No entanto, o homem que assumiu ser dono da arma acabou sendo preso. No caminho para Juara, dentro da viatura, este homem danificou o interior do carro da S10, retirou o vidro da tampa traseira, a proteção da caçamba e conseguiu fugir. Consta no boletim de ocorrência que os policiais só notaram a fuga do suspeito quando estavam chegando em Juara. Após isso, foram realizadas diversas diligências e o homem acabou sendo preso na tarde de ontem, de segunda-feira, na região de Paranorte, onde tudo ocorreu. Na residência deste homem foram apreendidas partes de arma de fogo, como seis canos de fabricação própria, um revólver calibre .22 danificado, uma espingarda calibre .28, oito cartuchos intactos e diversos cartuchos deflagrados. Além disso, uma pistola de ar comprimido. Além disso, foram encontradas diversos apetrechos utilizados para a fabricação e manutenção de arma de fogo. Ele foi preso novamente encaminhado à delegacia de Juara, onde ele deve responder pelos crimes de porte de arma, aquisição, transporte e funcionamento de arma com identificação adulterada, fuga de pessoa presa ou submersa à medida de segurança na modalidade qualificada por furto e dano. . .